Rússia confirma importante vitória em Avdivika, conquistou essa cidade depois de 4 meses intensos de batalha e promete que mais vai vir por aí, inclusive Krasi-Lima, que é outra cidade bastante relevante. Ao mesmo tempo, a gente tem os Estados Unidos garantindo que a Ucrânia está colapsando. Mas, ao mesmo tempo, algumas boas notícias começam a surgir, como a tentativa de um novo pacote de aprovação por parte dos Estados Unidos de financiamento para os ucranianos, a Alemanha e França, Macron e Olaf Scholz, garantindo pacotes de ajuda econômica para os ucranianos e movimentações internas, demônios da morte de Nalvani, para um possível protesto contra o Putin. Será que, de fato, isso vai desestabilizar os russos e ajudar na contra-ofensiva ucraniana? Vamos discutir também, pessoal, uma tentativa da Coreia do Norte de se aproximar do Japão, exatamente, né, dos antigos inimigos. A irmã do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, fez um convite ao Fumil Kishida. Vamos ver se, de fato, o Japão vai aceitar estreitar laços com os norte-coreanos. E, para finalizar, Greg Abbott, que é o governador do Texas, promete construir uma base militar na fronteira com o México para impedir migrações para o seu estado. Lembrando que, teoricamente, soberania e garantia de fronteiras pertencem ao poder federal. Mais um capítulo da novela, Biden x Greg Abbott. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, pessoal, arroba prof. underline Ricardo Marcílio. E caso você queira também contribuir financeiramente aqui para o canal, afinal, né, esse é meu trabalho, apoiar o projeto. Seja membro, pessoal, ou faça uma contribuição via ChavePix, que vocês não tenham ação de quanto vocês ajudam, tá? Se não puder, se não quiser, só seu like e seu engajamento também já está sensacional. Tamo junto? Então bora lá para o vídeo, pessoal, que tem assunto bastante relevante aí para a gente tratar. Primeiro ponto que chama atenção está ligado à derrota. Aliás, era uma derrota, eu diria que já pronunciada, né? Inclusive, eu já tinha falado aqui algumas vezes para vocês no canal, e tem outra, inclusive, que é Kupiansk, que está correndo um sério risco, e Krasiliriba também, vamos falar daqui a pouquinho no vídeo, mas que é a cidade de Avdivika. A Rússia, ela não anunciava uma importante vitória desde a vitória em Bakhmut, que já vai aí para praticamente, vai, pouco mais de meio ano, né? Que é aquela batalha, que teve a presença do Grupo Wagner, enfim, ou seja, é um tempo relativamente considerável. Só que nesses últimos meses, eu diria que a Ucrânia, ela vem afrentando uma falta de homens, uma falta de financiamento, uma falta de ajuda dos Estados Unidos, de munições. Cara, hoje os números indicam que a cada munição que os ucranianos têm à sua disposição, a Rússia tem de 7 a 10 vezes mais. Ela dispara no campo de batalha, além de artilharia e coisa que o valha. Então hoje os ucranianos, os principais ataques que vêm sendo feitos, não são muito na frente de combate, na frente de batalha, porque faltam homens, faltam equipamentos. É fazendo ataques a embarcações que são sempre super relevantes, né? Ou então, por exemplo, a refinarias, atacando um dos principais pontos econômicos dos russos. Mas na frente de batalha, a situação dos ucranianos é de fato bastante difícil. E como a gente teve a tirada dos Aluzni e a entrada do Sirsky, ele já tinha colocado, olha, é um grande desafio que os ucranianos vão ter que enfrentar, porque nós estamos com déficit de equipamentos e também de militares. Ele anunciando que para defender as suas posições, vai chegar a uma posição mais defensiva e também para resguardar a vida dos seus homens, lembrando que essa era uma grande crítica ao Sirsky, o Zaluzni, ele era um cara visto como muito mais preocupado com as suas tropas, o Sirsky não, era um cara que, né, na velha guarda aí, diziam que ele não se preocupava muito com baixas no campo de batalha e sim em obter vitórias, independente do custo social que isso representasse, eu diria que até é um passo estratégico para mudar a sua imagem frente aos soldados ucranianos. Ele anunciou a saída daquela cidade, que eu diria que é uma cidade que talvez para o futuro avanço estratégico da Rússia é importante, mas é uma cidade hoje que tinha no passado cerca de 30 mil habitantes e hoje está praticamente destruída. Mas simbolicamente, e porque isso pode representar tanto para avanços em Kupyansk ou como a própria Rússia anunciou na região de Krasilima, eu acho que é uma derrota bastante significativa. E de novo, cara, a gente vê que o próprio Estados Unidos, ele colocou uma nota oficial que está preocupado porque sem a ajuda dos americanos, sem a ajuda dos Estados Unidos, a Ucrânia está fadada ao fracasso. Os Estados Unidos garantiram que nesse momento a Ucrânia está colapsando sem auxílio financeiro dos Estados Unidos. A OTAN tenta dar aquela disfarçada, os elenhos que tentam ir em direção ao continente europeu para conseguir ajuda, inclusive até conseguiu, mas eu diria que sem grandes mudanças significativas, mas assim, o apoio dos americanos, dos Estados Unidos, é essencial. Pensando nisso e vendo que o próprio Mike Johnson, que é o presidente da Câmara dos Estados Unidos, um republicano, colocou que aquele pacote de 118 bilhões, inicialmente, ele foi inclusive rejeitado, depois foi feito um novo pacote de pouco mais de 90 bilhões, que tinha sido autorizado pelo Senado, passou pelo Senado, mas o Mike Johnson colocou que não ia colocar nem para votação na Câmara, agora foi feito um novo projeto. Esse novo projeto é um projeto que tem 66 bilhões de dólares destinados para a Ucrânia, Israel e Taiwan, ou seja, menos que os cerca de 95 bilhões anteriores. Desse montante, a gente coloca que cerca de 47,8 bilhões são em direção aos ucranianos. O Zelensky já tinha falado no passado, para a gente conseguir manter a nossa contra-ofensiva, a gente vai precisar de pelo menos 7 a 8 bilhões mensais. A Europa acabou de aprovar um pacote de 50 bilhões de euros, não, galera, convenhamos, não destinados exatamente para questões militares, mas de infraestrutura, saneamento, eletricidade, reconstrução da Ucrânia, que é um país hoje bastante destruído, e precisava desse auxílio militar dos Estados Unidos. Por questões políticas internas, esse auxílio não está vindo. A própria Kamala Harris, democrata, que, via de regra, são mais favoráveis à ajuda aos ucranianos, garantiu que é extremamente errado a Ucrânia e o Zelensky ficar dependendo, vai, de questões políticas internas dos Estados Unidos. Mas eu diria que até a notícia que eu vou colocar para vocês do Greg Abbott, que é o governador do Texas, mostra justamente o contrário. Se o Zelensky não está conseguindo um apoio por parte dos Estados Unidos, ele fez uma viagem em direção ao continente europeu, na verdade a Ucrânia já está na Europa, né? Mas é a Europa Ocidental, passando pela França e pela Alemanha. Primeiro passou pela Alemanha, falando ali com o Lafshows, e garantiu uma parceria estratégica. Só que com o Lafshows deixando bem claro, tá? Essa parceria é meramente econômica, destinar recursos. Os nossos misteis tauros de longo alcance não serão destinados para os ucranianos, e muito menos soldados serão colocados no campo de batalha. Vocês não verão alemães batalhando na Ucrânia, tá? Mas ele conseguiu essa parceria com o Lafshows, e garantiu agora, galera, para 2024, 7 bilhões de euros, e para 2025, mais 6 bilhões de euros. Quando foi indagado sobre mais ajuda, a Alemanha falou, poxa, mas nós já ajudamos. Desde o início do conflito, 28 bilhões de euros, os ucranianos. Fora ajuda indireta, que está vindo aí pela União Europeia. Ou seja, a Alemanha se comprometeu, mas percebam, galera, que para o que a Ucrânia de fato precisa, tá aqui ainda o necessário. Passando pela França, falou com Emmanuel Macron, e a mesma coisa, não colocaremos franceses no campo de batalha, mas o Macron garantiu uma ajuda extra de 3 bilhões de euros agora para 2024. Novamente, somando, mesmo que a Alemanha e França representam, eu diria que está aqui ainda o necessário. Mas, como eu citei para vocês ontem, o próprio Nalvani, ou seja, a morte do Nalvani, que era um representante da oposição da Rússia, poderia causar movimentações internas. O vídeo de ontem, galera, eu deixei bem explícito para vocês os motivos pelo qual eu achava que não tinha sentido o Estado russo matar o Nalvani nesse momento, embora eu ache, isso não quer dizer que é, não tem informações privilegiadas, claro, tá, que a morte dele, claro, ou foi por maus tratos, ou foi uma morte, de fato, premeditada pelo Estado russo. Mas isso começou com algumas movimentações internas da Rússia, seja com disposição de flores, seja com protestos, seja manifestando publicamente, e a Rússia já está coibindo de maneira violenta e prendendo todos os manifestantes que se manifestem a favor do opositor ao Putin. Entende por que eu acho que não faz sentido? É mexer num vespeiro, num incômodo, às vésperas da eleição da Rússia, desnecessário. Ah, professor, mas demonstra poder. Garante fato, né? A morte do Prigogin, a morte do Boris Berezov, que é a morte agora do Nalvani, meio que mostra, de fato, o poder do Putin. Mas será que mexer com o principal opositor e transformar ele num mártir, agora, mesmo com a parte interna da Rússia, ou mesmo frente à comunidade internacional, era estratégico e inteligente para os russos? Na minha visão, entre prós e contras, geopoliticamente, acho que não. Outra fala, galera, que vale a gente destacar está no discurso do próprio Olaf Scholz, que esteve em reunião com o Zelensky recentemente, e ele garantiu que o continente europeu precisa se rearmar, e com armas de destruição em massa. A gente sabe que a Europa tem tecnologias de ponta, principalmente, vamos colocar aí, o Reino Unido e a Alemanha. Só que, pós década de 90, anos 2000, 2010, o gasto do PIB em armamento, em defesa, ficou muito aquém do necessário. Então, em tecnologia, eles têm bastante, mas eu diria que em quantidade ainda é muito pouco. A Alemanha percebendo que, principalmente ela, né? Se a gente observar, Ucrânia, Polônia, Alemanha, eu diria que é o país da Europa Ocidental, mais próximo do conflito, e que talvez, em número de equipamentos, não tenha o necessário. E mais, com as críticas constantes que o Trump, que é o favorito para acender a cadeira de presidente dos Estados Unidos, vem fazendo a própria OTAN, colocando que não ajudaria alguns países, que incentivaria até o Putin a fazer ataques, não acha que ele vai fazer isso, caso seja o presidente, né? Mas só a fala já diz muito na geopolítica, anunciou que pode, inclusive, existem, inclusive, mídias alemãs colocando isso, anunciar armas nucleares. A Polônia já falou sobre isso, tá preocupada, claro, eu tô no vizinho ali, né, do conflito, e tem o corredor Swalk, uma área de grande preocupação para os poloneses, faz fronteira com Béloros, existem planos fronteiriços, tá próximo, né, do esclave de Kaliningrado, também, que pertence aos russos, já anunciou que tem planos futuros para fazer suas armas nucleares, e a própria Alemanha também. Eu diria que, no futuro próximo, o TNP, o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, está em risco. Pra finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre o convite, eu diria, exótico, que a irmã do Kim Jong, pra quem não conhece, né, a Kim Yo Jong, ela fez para os japoneses. A gente sabe, galera, que recentemente, algumas movimentações interessantes aconteceram próximo à Península Coreana. No final do ano passado, e começo desse ano, eu diria que uma tríade entre Estados Unidos, Coreia do Sul, e também os japoneses, se formou, e pregaram a desnuclearização da Coreia do Norte, com movimentações, com deslocamento de bombardeiro, galera, em direção ao Japão, com o submarino de propulsão nuclear estacionado no porto de Busan, na Coreia do Sul, e até mesmo a reunião que aconteceu em Camp David, dos Estados Unidos, que pleiteava também a desnuclearização da Coreia do Norte. Ao mesmo tempo, a Coreia do Sul, ela vem se movimentando pra agradar um pouco mais os países, internacionalmente falando. A própria Cuba, por exemplo, né, que tinha aí péssimas relações com os sul-coreanos, acabou se reaproximando do governo aí da Coreia do Sul. A Coreia do Norte, percebendo que, talvez, o seu principal rival, que são os sul-coreanos, e os Estados Unidos, não diria que tem alguma chance de aproximação, mas o Japão é um aliado momentâneo dos sul-coreanos. Falar, galera, que Japão e Coreia do Sul são grandes aliados, eu diria que eles têm inimigos em comum, que são os chineses, que são os norte-coreanos, mas os dois têm rivalidades gigantescas, inclusive até do ponto de vista histórico. Os sul-coreanos não gostam dos japoneses via de regra, tá? Pela invasão japonesa, pela imperialismo europeu e outros fatos que não cabem aqui em uma aula de história nesse momento do nosso vídeo, tá? Mas, enfim, então os norte-coreanos fizeram um convite para que o Fumio Kishida, o primeiro ministro japonês, viesse, fizesse uma reunião com os norte-coreanos. Só que a gente sabe que existem alguns japoneses que foram sequestrados pelo Estado norte-coreano, e a própria irmã do Kim Jong-un falou, olha, a gente vê com ótimos olhos uma possível reaproximação dos japoneses com os norte-coreanos. Só que eles deveriam deixar algumas coisas, algumas rusgas, o sequestro dos japoneses e outras ameaças também, como disparos de mísseis, testes nucleares, no passado. O Japão respondeu e falou que está comprometido com a desnuclearização da Coreia do Norte. Ou seja, não acho que os japoneses se comoveram com o pedido da irmã do Kim Jong-un. E pra finalizar, galera, agora sim, né, temos a notícia do Greg Abbott, que é o governador do Texas. Gravei pra vocês um vídeo recente que algumas pessoas falavam, inclusive, em guerra civil nos Estados Unidos. Porque, nesse momento, a gente tem uma permeabilidade muito grande da fronteira dos Estados Unidos e o Biden é colocado como principal responsável por isso. Só que cuidar das fronteiras é delegação do governo federal. Só que o Texas e outros estados republicanos, principalmente os fronteiriços, alegam que ele não está cumprindo a sua função constitucional. Inclusive, o próprio secretário do Biden acabou de passar por um processo de impeachment, foi aprovado pela Câmara, falta ser aprovado pelo Senado, não acho que vá, tá? O Senado é de maioria democrata, mas mostra uma movimentação política de insatisfação com a política fronteiriça do governo Biden. A gente teve o Greg Abbott colocando cercas que, inclusive, segundo o Biden, estavam atrapalhando a polícia de fronteira, a gente teve um embate na Suprema Corte dos Estados Unidos que deu ganho de causa para o Biden que até ameaçou tirar força as cercas que ali estavam posicionadas. Esse papo acabou esfriando, o Biden, eu diria, galera, que é até de maioria inteligente, né? Não quis comprar mais uma briga, visto que não foi só o Greg Abbott, o governador republicano, mas outros 25 estados que também apoiaram o Greg Abbott, falando que os estados deveriam ter, sim, responsabilidade de fiscalização de fronteira, mesmo que isso vá contra a Constituição. Inclusive, o Greg Abbott, ele fala, mas olha, a Constituição prevê que caso haja algum tipo de invasão, os estados também teriam soberania sobre as fronteiras, teriam o dever de defender as fronteiras. E o Greg Abbott, ele alega que a sua interpretação da Constituição garante que há uma invasão de estrangeiros, de imigrantes. É claro que quando foi feita a Constituição, não era essa invasão de imigrantes, né? Era invasão estrangeira do Reino Unido ou qualquer outro país, mas ficou ali, né, na interpretação da Constituição. Agora, o Greg Abbott, ele está dando mais um passo além. Ele anunciou que vai construir uma base operacional avançada chamada de Eagle. São 32 hectares na margem do Rio Grande que vão dar conta ali de mais ou menos 1,8 a 2,3 mil soldados militares que vão estar destinados à fiscalização da fronteira. isso é usurpar segundo a Suprema Corte dos Estados Unidos mesmo que tenha sido uma vitória apertada, tá? 5 a 4 usurpar, roubar os poderes do governo federal e delegar para os estados. Uma coisa que, claro, enfraquece ainda mais o governo Biden. Como será que o governo federal vai responder essas ações do estado do Texas? Eu diria que assim, galera, uma briga está sendo comprada. Uma demonstração de fraqueza do Biden vindo de um republicano está acontecendo às vésperas da eleição. região coisa tensa nos Estados Unidos. Se vocês entenderam o vídeo, pessoal, deixe seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.